E aí, Madiba? E aí? Tudo bem? Uhum. Que bom. Você sabe o que aconteceu? Porque ela falou que aconteceu uma coisa horrível. Será que o outro peixe morreu? Não, não sei. Eu acho que não, porque ela só tinha um peixe morto. E aí, gente? O que aconteceu com o Dara? Não sei, ela também te interfonou. Ela tá muito estranha. Sim. Pomenagem. Ela falou pra mim descer no Rapidex. Gente, acabou o mistério. Olha ali, é o Dara. Ela tá vindo. É mesmo? Nossa, que legal. O que aconteceu? Vamos descobrir. Ela tá meio triste. Vixe, parece que ela não tá bem. Mas por que você acha que ela não tá bem? Ué, por que ela não tá pulando como se o chão tivesse queimado o pé dela? Ai, gente, vocês não sabem o que aconteceu. O que foi, o Dara? Aconteceu alguma coisa com a sua família? Sim, aconteceu alguma coisa com a minha família. Com a minha mãe, com o meu pai, com a minha irmã da Lila. O que foi, o Dara? Alguma doença que pegou em toda a sua família, menos você? Foi com muita tristeza que a turma descobriu que o Dara ia embora daquele prédio. E não ia embora pra um lugar perto, não. Ia embora pro Nordeste. O seu pai tinha falido. Sua mãe não tinha emprego. Eles estavam quase perdendo o apartamento. E precisavam ir embora pra muito longe. Pra casa dos avós da Odara. No começo, a turma nem entendeu direito onde ficava o Nordeste. Só sabia que era um lugar muito distante. É tão longe o Nordeste. Que pra gente ir de carro, eu acho que demora umas... Acho que uns três dias, em vez de hora até. Imagina. Acho que duas noites. Óbvio. Então a gente nunca mais vai se ver. Acho que sim. Tem que pensar em alguma coisa. É. A gente podia fazer uma festa de despedida, né? É. Podia mesmo, sim. Uma boa ideia aí. Odara, vou sentir falta de você. Você foi uma boa amiga. Não, Yuri, não sei se despedir agora. Eu só vou viajar daqui dez dias. Odara. Boa sorte na casa nova. Que porcaria de amigos que são vocês? Ela tá falando que o pai, a mãe e ela, toda a família vai embora? E vocês tão aceitando assim de boa? Calma, Yara. Precisa ficar nervosa sim. Você quer que agora nós dois adota ela? Quem falou em adotar, Yuri? Você não tá pensando? A gente pode ajudar ela em alguma coisa. Conseguir vender um pouco de coisas para a gente ajudar a família dela a sustentar a casa. E não perder o apartamento. Ela pode continuar aqui morando com a gente, tá bom? Tá, mas o que você quer que a gente venda? Eu não tenho nada pra vender. Eu não sei o que a gente pode vender, Madiba. Eu não sei, sinceramente. Só que a gente pode vender os nossos brinquedos, roupas nossas. A gente tem que vender alguma coisa. A gente pode não aceitar que ela vai embora, caramba. Cara, é minha única amiga daqui. Eu preciso ajudar ela. A gente podia aproveitar que tá essa época de calor e vender sorvete, picolé. Mas onde que a gente vai comprar o picolé? A gente podia fazer aqueles picolé 100% natural, que a gente põe frutando palito, depois deixa no congelador e falar que é picolé 100% natural. Eu podia vender uns aviões, que eu faço super maneiro. De papel? É. Gente, eu tive uma ideia incrível. Tive uma ótima ideia. O meu tio, ele tem uma loja de gelo seco. Eu tive uma ideia incrível que a gente pode fazer com esse gelo seco. E quem vai começar? Pode ser agora, se você quiser. Bora. Bora, agora. Madiba, vai pra sua casa e pega a loja. Pra o meu plano, isso vai precisar. Pra gente, né? Agora você pode pegar o palito que eu pego as frutas. Eu vou pegar o papel na minha casa também. Eu vou combinar de pegar a loja com o meu tio. Tá, vai, vai, com mais. A gente se encontra na casa do Yuri. Vai, vai, vai. Você não acha que esses palitos aqui é muito grosso para essas uvinhas? Não, deixa, as pessoas nem vão perceber. Ah, então vamos colocar. Quantas uvas? Cinco? Não, seis. Acho melhor sete, hein? Ah, então vai, vamos colocar. Sete, então. O Yara não se conformou. A ideia dela era fazer um suco especial e chamar de suco da alegria. A pessoa tomava o suco e se estivesse triste, ficava alegre. O suco, na verdade, não tinha efeito nenhum. Mas a pessoa, acreditando que o suco tinha efeito, acabava ficando alegre. E isso era bom para todo mundo. O suco era vendido por cinco reais. Ah, ficou bem bonito. Eu acho que a minha letra é muito bonita. Nossa, você é bem convencida, né? Ou pôr alguma coisa aí do lado. Posso colocar o coraçãozinho? Agora o seu ensino é muito feio. Ah, não, já sei, já sei. Põe rostinhos. Não tem um roxo, não dá para fazer um negócio roxo. Não, é rostinho, não roxinho. Por exemplo, assim, olha. No suco da alegria, você vai fazer uma pessoa triste. Aí, depois desse rostinho, você faz uma pessoa sorrindo. Ah, boa. Entendi. Como se fosse o efeito do suco, né? De triste para feliz. Sim, isso. Exatamente. 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 E aí, será que vai dar certo? Onde põe? Aí. Isso. Está congelada mesmo? Está vazando. Não. Olha o que está acontecendo com o café. O café está vazando. Está vazando. Está fora. Vai, vai, vai. Não, deixa, deixa, deixa. Vai, vamos ver se alguém vai chegar. Ai, eu quero... Olha, olha. Para, olha. Desse jeito eu que quero contar. O que é isso, gente? Isso é suco da alegria, suco calmante, picolé de frutas e aviãozinho de papel. Olha, os preços desses dois aqui estão aqui na frente. O picolé de uva custa dois reais, os aviãozinhos custa um. E está na frente, tá bom? E está na frente, tá bom? Lá na frente. É promoção. Eu quero suco da alegria. Aqui, olha. O suco da alegria é esse, olha. Pode pegar. Tome com felicidade que você vai adorar. Sabor laranja. Pode ir. Pode. Está fazendo muita coisa. Pode tomar. Olha aqui, irmão. Os primeiros que têm comer! Aaaaaaai! Eu trouxe um amigo para comprar o suco Os clientes não paravam de chegar Nem preciso dizer que a turma conseguiu realizar o seu grande sonho Juntar bastante dinheiro e convencer os pais da Aldara a ficarem no prédio No fim, tudo deu certo Tchau